Bom dia! Bom dia! Quem está falando? É o Fabiano. Tudo bem, Fabiano? Tudo ótimo, Ronco. Quanto anos você tem, Fabiano? Tenho 37. Ah, que bela ideia. E nesses 37 anos, o que você gostaria de esquecer na sua vida? Ronco, antes eu quero dar um bom dia para os meninos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, filhote. Bom dia, homem vinheta. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pidonso, filho da mãe. Oi, filho. Bom dia, bom dia. É isso aí, irmão. Não, você não falou ainda. Esqueceu? Eu queria esquecer. Eu queria esquecer a minha primeira namorada, Ronco. Olha. Bom, mas qual o motivo? Muita gaia. Alce. Eu virei um alce na época. Caramba. Então, eu queria esquecer essa fase da minha vida. Você foi passado para trás, chifrado? Isso, isso. Como é que você descobriu? Ah, eu descobri, assim, o último a saber sempre o mais prejudicado, né? Aí te contaram. Me contaram. E você, naturalmente, abandonou. Ah, sim. Mas já encontrou alguém mais na vida? Sim, já encontrei, já. Olha aí. Toma cuidado. A hora do Ronco. Cuidado com a cabeça aí, cara. Ronco. 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 RONCO.